Gente, a minha visita hoje é do bairro do Bonome, vamos visitar essa importante, esse grande bairro de Limoíro do Norte o qual estou aqui já circulando em algumas ruas do bairro do Bonome, nessa parte aqui do novo loteamento é ao lado, mais precisamente ao lado da praça do skate, que é muito conhecido aqui onde eu estou vendo que há muitas residências, muitas pessoas já morando nesse loteamento aqui próximo à praça do skate e aqui eu vou fazer também uma visita hoje, como é que nós temos o acesso, né, eu vou ver a qualidade do acesso aos moradores que moram aqui nesse loteamento que eu estou vendo que sofre muito, é uma situação constrangedora para quem mora nessa comunidade, transitar nessas ruas o qual ainda não foi feito ainda, né, os quatro anos já estão indo dessa nova, dessa gestão que está encerrando né, esses quatro anos, é o acesso das pessoas que moram aqui e que passou por esse período de que foi feito na época da eleição, a promessa de que esse bairro ganharia o calçamento para melhor acesso das pessoas que moram aqui no bairro do Bonome e o que eu estou já presenciando, desde o momento que eu estou passando aqui pelo bairro do Bonome nas ruas principais dessa comunidade, é que o bairro não ganhou calçamento não teve calçamento e até agora situação difícil para quem mora aqui nessa comunidade do bairro do Bonome e olha a situação de quem tem uma criança aqui na creche do Bonome eu vou mostrar aqui o acesso, como está difícil para os moradores e para as pessoas que têm alunos, né, crianças aqui na creche do Bonome, olha a situação que é trazer uma criança aqui em período de chuva nesse período agora que nós estamos em período de inverno a paz, o lameiro e a dificuldade das pessoas que habitarem de volta a pé é uma dificuldade muito grande para os moradores aqui da comunidade do Bonome e também para as pessoas que moram aqui próximas, que têm criança aqui na creche do Bonome posso dizer que foi uma importante obra construída aqui no bairro do Bonome para toda a população aqui do Bonome e dos bairros vizinhos, foi agora construir uma unidade tão importante, uma creche e não dar acesso às pessoas que moram aqui ou que vêm com suas crianças é realmente uma maldade que estão fazendo com a população de Lime do Norte não ter dado acesso às pessoas que vêm de todos os bairros que têm criança aqui na creche e não deu a condição das pessoas transitarem nesse período agora, principalmente agora, crítico, que é o período de inverno o lameiro enorme, muito arriscoso, alguém cair de moto, bicicleta pessoas que vêm a pé deixar suas crianças aqui na creche a situação difícil para esses pais de família O bairro do Bonome tem uma representação na Câmara Municipal já que o prefeito não fez, não construíram em períodos desses quatro anos de mandato aqui do prefeito e o porquê de vereadores votados aqui no bairro não reivindicaram e não brigaram por essa obra do calçamento aqui do Bonome Bonome que tem representante na Câmara Municipal vereador eleito aqui do bairro do Bonome não reivindicou, não brigou, não conseguiu até essa data que já está terminando o seu mandato já está chegando o momento de novamente botar o nome para a disputa do espaço na Câmara Municipal novamente concorrer, não se conseguiu ainda o calçamento do Bonome bairro do Bonome tem vereador eleito aqui morador do bairro do Bonome não conseguiu por isso que eu disse que quando eu na campanha passada fiz advertência às pessoas que olhem quem você vai votar por questões vereador eleito que não tem pulso para conseguir o calçamento do seu próprio bairro e também vereador esse, os vereadores que estão aí na Câmara Municipal que não reivindicaram e não brigaram pelo acesso a essa creche situação vejo dificultoso para as pessoas que veem a creche aqui pela manhã bairro esse que tem hoje dois vereadores Valdir Suburbão também já é morador aqui do bairro do Bonome ele próximo à quadra parece que ele tem uma casa ali acho que ele mora também, é residente aqui do bairro do Bonome e Valdembe Bessa, vereador do bairro do Bonome parceiro vereador da base do prefeito de toda a estrutura que teve em mão na época dos quatro anos que Zé Maria estava no poder não conseguiu o calçamento do Bonome fraqueza, vereador fraco que não reivindicou e não brigou pela obra do calçamento em Lívio do Norte está aqui nós estamos vendo que quatro anos está terminando já passando o seu primeiro momento de mandato que não conseguiu o calçamento do Bonome e principalmente aqui nas ruas que dá acesso à creche do Bonome fraqueza, né isso é que eu disse antes estou repetindo dizer a população vota em um vereador que não teve o seu pulso forte para conseguir sequer o calçamento do Bonome que ele tanto prometeu na campanha eleitoral nem na rua na rua que ele mora não se conseguiu o calçamento eu vou lá daqui a pouco passar na rua onde ele mora para saber se realmente ele cumpriu com o que prometeu na campanha eleitoral que ia fazer o calçamento da Vila do Alonso a minha vinda hoje ao bairro do Bonome eu estou aqui nesse cruzamento que dá acesso à Vila do Alonso uma das ruas mais antigas aqui no bairro do Bonome e que ganhou proporção muito grande várias residências, pessoas vieram morar aqui e por muitos anos a população vem sofrendo por falta de um calçamento todo ano que chove em período de inverno há esse problema de acesso ao calçamento do Bonome então é essa é a reivindicação essa é a situação que eu estou mostrando do que vem sofrendo os moradores aqui do Bonome agora acredito eu de quem mora nessa comunidade aqui especialmente do Bonome e quem é morador dessa rua achou que o problema seria resolvido quando surgiu o nome do vereador Valdemir Bessa como vereador que trouxe dentro da sua campanha uma promessa que sairia o calçamento em período do seu mandato e eu estou mostrando aqui que ainda continua do mesmo jeito na época da sua campanha a promessa que foi feita que sairia o calçamento da Vila do Alonso felizmente ficou só em promessa de campanha continua, está aqui continua a rua com o mesmo problema a lama a dificuldade dos moradores a ter acesso às suas casas por falta do calçamento e a reivindicação que há mais de três anos de mandato o calçamento não saiu aí eu pergunto o vereador votado na comunidade conhecendo os problemas do Bonome é principalmente um problema que de início é o mais grave é a questão do acesso a falta de calçamento e a única reivindicação que ele fez seria conseguir o calçamento da Vila do Alonso e não conseguiu e ainda mais mais agravante que o vereador eleito trazendo essa promessa fazendo parte da bancada que de apoio ao prefeito não conseguiu o calçamento da sua própria rua será que o vereador é fraco ou é forte isso aí pra mim o que é que você achou de um mandato de um vereador fazendo parte da bancada líder do prefeito não conseguiu o calçamento da sua própria rua talvez fica aqui a mostra né e a advertência pra que os eleitores aprendam a votar em candidato que tenha pelo menos pulso forte pra reivindicar pra conseguir uma obra pra sua comunidade o Bonome não tem acesso praticamente a calçamento quase todo está ainda está de chão o acesso a creche ali é uma situação de muita dificuldade por questão nesse período de inverno e uma das ruas principais aqui do Bonome a vila do Alonso não conseguiu ganhar o tão sonhado calçamento de que o vereador prometeu na época da campanha fraco fraquíssimo o vereador eleito morando na sua rua não conseguiu sequer o calçamento da rua dele e é porque era aliado do prefeito mas se fosse adversário fraquinho fraquinho então o povo tem que aprender e saber em quem vai votar para poder conseguir pelo menos reivindicar aquilo que a população precisa e não vender seu roto o grande problema é esse né mas fica aqui essa advertência fica essa lembrança de que a única promessa que foi dita pelo vereador era o calçamento da rua dele e o Bonome não ganhou foi nada já está terminando é seu mandato queria saber do vereador se teve alguma obra o que ele conseguiu para o Bonome que até agora nem um calçamento nem um metro de calçamento chegou até aqui ei ei mas é assim camarada na época da campanha se vende deixa que o vereador leve seu voto por uma promessa ou então por um botijão de gás ou qualquer outro tipo de benefício e está aí o prejuízo três anos de mandato já está perto de encerrar e o calçamento do Bonome ainda está por sair essa é a rua Vila Alonso rua Vila do Alonso aonde o vereador mora e não sei se ele vai ter coragem de sair de novo nessa rua aqui pedindo o voto do povo porque o vereador nem na rua que ele mora conseguiu o calçamento tão sonhado da comunidade e aí